Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas mudanças que eu fiz no meu jogo criado na Got Mobile Porque para quem não sabe, eu estou desenvolvendo um jogo pelo celular usando a Got Mobile E eu já fiz dois vídeos sobre ele, o primeiro foi quando eu estava apresentando ele para vocês Mostrando ali a fase inicial dele E o segundo vídeo foi onde de fato eu trouxe o primeiro download do jogo Que vocês podiam baixar em APK E dessa vez eu fiz pequenas modificações que vão fazer diferença e mudaram um pouco o rumo do jogo E eu quero mostrar tudo isso aqui para vocês hoje Olha só galera, já estamos aqui com o jogo aberto E por enquanto eu não vou estar lançando essa atualização, essa modificação agora Eu só vou estar mostrando para vocês que ele está assim Mas por enquanto vocês vão baixar a versão que está com a tela de menu errada e tal Mas isso aí a gente vai resolvendo depois, beleza? Aqui a tela de menu, como vocês já sabem Então eu já mostrei isso aqui tudo Eu mostrei a tela do jogo normal que está aqui, olha só Não modifiquei nada aqui no jogo e tal A primeira modificação que eu fiz foi em questão aqui do baú Vocês viram aí que, olha só O baú, ele está aberto aqui Vocês estão vendo que ele está aqui E vocês viram, a primeira coisa que vocês viram quando eu mostrei pela primeira vez É que quando o dinheiro, ele batia no Collider Só ficava assim E tipo, dava a sensação que realmente o dinheiro estava caindo dentro do baú Porque o baú está aberto E batia no Collider Mesmo na hora que ele caía dentro desse vazio aqui do baú Dava a impressão que o dinheiro estava caindo dentro dele mesmo Mas eu fiz uma modificação que foi simplesmente adicionar outro baú Eu vou estar mostrando para vocês aqui Que eu tenho a textura de outro baú Eu adicionei ele como animação Deixa eu só sair do zoom aqui para vocês conseguirem ver Olha só, eu adicionei ele como animação Então ele está aqui, está vendo? Ele está aqui, esse aqui é o baú vazio Esse aqui é ele cheio Que realmente é literalmente o dinheiro que cai dentro dele vai aparecer aqui Tem aqui também dele perdendo Quando a gente perde o baú fica vermelho Eu acabei adicionando isso ainda Isso aqui é na hora que o dinheiro cai fora do baú Ele faz aquele somzinho de erro Eu poderia estar colocando para quando o dinheiro cai fora do baú Ele ficar vermelho assim para sinalizar que a gente está perdendo Mas por enquanto eu não adicionei essa animação aqui Então é a animação de vazio quando não tem nada dentro dele E quando o dinheiro cai dentro do baú Ele vai para essa animação de cheio Essa aqui foi a primeira coisa que eu mudei Porque eu achei que ficaria mais legal assim Se eu só voltar aqui Eu achei que ficaria mais legal assim Do que deixar do jeito que estava Que o baú caiu o dinheiro dentro Mas a gente não sabia realmente Não tinha aquela coisa visual de que está caindo alguma coisa dentro dele mesmo Eu fiz essa modificação aí Eu já vou dar o play aqui para vocês verem Outra coisa que eu mudei também Como eu falei para vocês A gente vinha aqui em projetos Vinha aqui em configuração de projeto E aqui em executar Finalmente na cena principal eu coloquei o menu Que vocês viram aí Que quem jogou o jogo que está em APK e tudo Está até na descrição aqui Vocês viram que Quando a gente dava o play O jogo começava nessa tela aqui E depois que a gente perdia É que vinha para a tela de menu Agora realmente ele começa na tela de menu Depois a gente aperta no play E ele começa o jogo normalmente As outras telas eu não mudei Mas que vocês vão ver agora Quando eu der o play Olha só Já dei o play no jogo Está aqui o mesmo nome Eu estou pensando em trocar o nome do jogo E eu estou deixando aqui a sugestão Nos comentários Para você estar digitando aqui Uma sugestão de algum nome O que for mais legal Assim que chamar mais atenção Eu posso estar trocando Beleza? Então está aqui ele A gente pode clicar aqui no play E olha só Está da mesma forma Deixa eu colocar aqui em pausa Colocar aqui em pausa Só para vocês verem uma coisa Uma coisa que eu modifiquei Foi que Ali está vendo os erros Para quem jogou o jogo pela primeira vez Era 0 barra 10 Você tinha que Se você conseguisse errar 10 vezes Você já perdia Quando o dinheiro caía 10 vezes fora do baú A gente perdia Agora eu diminui para 5 Mas em compensação Eu aumentei a velocidade do baú Então a gente vai se locomover aqui Ele vai um pouco mais rápido Para a esquerda e para a direita Outra coisa também que eu fiz aqui Foi que Ele aumenta a complexidade Da velocidade Que o dinheiro cai Eu coloquei De 10 em 10 Ele modificando Não só a posição Que ele está sendo gerado automaticamente Como também A velocidade Então De 10 em 10 Ele vai sendo adicionado E vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Até Você Sei lá Conseguir ganhar Ou perder Não sei A gente vai ver isso aí Quando estiver jogando Eu vou dar o play aqui de novo Só para vocês verem aqui Que eu quero mostrar A questão Da animação do baú Quando cai o dinheiro dentro dele Ele fica cheio Vocês vão ver aqui Vou dar o play Olha só Vou deixar o dinheiro cair em cima dele Só esperar aí Vim algum para perto dele Caraca A gente vai perder E o dinheiro não vai cair? A gente perdeu Meu Deus Calma aí Vamos de novo De novo Vou ficar parado Não vou se mexer não Vou esperar um Aí Vira aí Vou colocar em pausa Eu fui esperar O dinheiro ser gerado Perto de onde ele estava Olha só Como vocês podem ver O dinheiro caiu dentro dele E ele automaticamente Trocou para a animação Vocês viram aí Então Agora Dá a impressão Que Ele está cheio Olha Eu vou perder de novo Está vendo? Então com 5 Ficou bem complicado Mas vamos lá Olha só Animação Já perdemos Olha a velocidade Ele está aumentando Olha só Está descendo bem mais rápido Ele cada vez mais De 10 em 10 Ele vai descendo Mais rápido Aqui a gente já está Já não vai Não está perdendo tanto A gente já está Acostumado aqui Jogar ele Está bem simples ainda Nessa questão aqui Mas Estão vendo que ele está Descendo cada vez mais rápido E se chegar em 5 A gente perde E mostra aqui Quantos a gente Coletou de dinheiro Então galera Essas daqui Foram as principais Modificações Que eu fiz no meu jogo Criado na Got Mobile Eu não mudei tanta coisa Faz um tempo Já que eu não trago Vídeos sobre o jogo Mas também Eu não estava desenvolvendo ele Durante esse tempo Porque senão Ele estava todo modificado já Eu acabei fazendo outras coisas Talvez eu vou estar colocando O jogo A versão em APK Que eu já trouxe Pela primeira vez No It.io Então eu vou estar deixando o link Em vez de ser pelo Mediafire Direto aqui Eu vou estar colocando O APK Lá no It.io Beleza? Eu vou estar colocando O APK Em 64 bits E em 32 bits Para quem aí Tem um celular Um pouco mais fraco Beleza? Então Isso aqui foram as notificações Coisas simples Mas O meu objetivo realmente É mostrar que dá para criar jogos Desse estilo Ou até mais avançados Pelo celular Beleza? Pela Got Mobile Beleza? Então eu vou ficando por aqui Se você gosta desse conteúdo Sobre criação de jogos Usa Got no computador E agora está vendo Aqui tem como criar Pelo celular Se inscreve no canal Dá uma olhada aqui Nos vídeos E se você gostou Desse vídeo Aqui Da atualização Bem simples De meu jogo Criado na Got Deixa o like Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo De quinta-feira Valeu